Olá, seja bem-vindo. O objetivo dessa videoaula é explicar como realizar o fechamento de um motor trifásico de 12 terminais em estrela e em triângulo. No Brasil, o sistema de alimentação pode ser monofásico ou trifásico. O sistema monofásico é utilizado em serviços domésticos, comerciais e rurais, enquanto que o sistema trifásico em aplicações industriais, ambos 60 Hz. O sistema trifásico é mais utilizado, pois permite a alimentação de máquinas elétricas com maior potência em comparação com sistemas monofásicos. Além disso, outra característica importante é que os motores trifásicos exigem pouca manutenção. As tensões trifásicas mais utilizadas na indústria são 220 volts, 380 volts e 440 volts, embora existam outras possibilidades. Como a partida estrela triângulo é ainda bastante utilizada, nesse primeiro momento vamos ver como fazer a ligação estrela e a ligação triângulo em um motor de 12 terminais. Para isso, é preciso que sejam observados os fechamentos que constam na placa de identificação do motor. De acordo com a placa, para ligar o motor na configuração estrela é preciso realizar o fechamento dos terminais V4, W4 e U4. Também deve-se interligar V2 com V3, W2 com W3 e U2 com U3. Os terminais V1, W1 e U1 são os que recebem a alimentação das fases L1, L2 e L3. Para o fechamento dos terminais do motor na configuração triângulo, novamente deve-se interligar os terminais V2 com V3, W2 com W3 e U2 com U3. Finalmente, para configurar a ligação triângulo, é preciso unir os terminais U4 com V1 e alimentar com L1, unir os terminais V4 com W1 e alimentar com L2, unir os terminais W4 com U1 e alimentar com L3. O motor utilizado neste exemplo deve ser alimentado em 440 volts quando o fechamento dos terminais obedecer a configuração triângulo. Isso significa que para haver redução da corrente de partida durante a aceleração, que é o que se busca ao utilizar uma partida estrela-triângulo, o mesmo será ligado em estrela, porém receberá a tensão correspondente a triângulo. E só após vencer a inércia da carga é que o motor será alimentado em triângulo e vai operar em tensão nominal. Há motores que são projetados para outros valores de tensão, por isso é necessário sempre observar a informação da placa. Da mesma maneira que se procede para realizar os fechamentos dos terminais em estrela ou triângulo, também é possível fazê-los para outras configurações, desde que o motor permita. Existem motores que possuem um número menor de terminais de saída, sendo 3, 6 ou 9. Para mais informações sobre ligação de motores, entre em contato com a equipe técnica da WEG através do telefone 473276-4000 ou venha realizar um curso em nosso Centro de Treinamento de Clientes. O calendário de cursos está disponível em nosso site www.weg.net. Até a próxima!